Boa tarde galera, são 14 horas e 10 minutos, hoje dia 5 de março de 2015 Estamos aqui na BR-116, na rodovia Rio Bahia, sentido sul Estamos subindo aqui a Serra do Centro Quem faz o Nordeste, quem conhece a Rio Bahia, sabe do que eu estou falando Aqui a gente fica o pessoal pedindo esmola aí, se fazendo de coitados São coitados na verdade, não deixam de ser vítima do poder público, da política mal administrada Mas isso aí é viciante também, são pessoas que vivem de assistencialismo Pessoas que não querem nada com nada na vida São pessoas que, pelo que eu fiquei sabendo, moram aí em casinhas boas e tudo E ficam aí se fazendo de coitados Gente que não tem, nem como eles disfarçam tudinho quando vem uma câmera né Eles ficam tudo disfarçados Não tem nada, são coitados, infelizmente é assim mesmo Só que são gente que são vítimas de assistencialismo Aqui em cima, se vocês repararem bem, o governo fez muitos casinhos ali pra eles Ali da minha casa, minha vida, tudo Mas isso aí faz muitos anos que isso existe Deixa eu arrumar aqui São mais de 20 anos que eu passo aí E isso aí tá assim desse jeito, ó É gente que viciou nisso aí Faz isso por profissão Pedindo Então daí que não conhece né Vem pra cá uma vez ou outra Passear nas praias Vem Vem aí pra Pra Salvador e tal E acha que são pessoas miseráveis Que estão morrendo de fome Na verdade não é bem assim São pessoas que moram aí São pessoas que moram aí na região aí de Brejões aí Milagres E tem Tem Não tem, não são ricos Evidente Mas tem de comer Tem gente que tem até carro aí E coloca as pessoas velhinhas, criança Limpou bastante aqui viu Era muito mais infestado Em termos Entre aspas assim né Pra não ofender ninguém Tinha muito mais gente aí Há um tempo atrás do que tem agora Era criança Bebê No sol Era terrível E aí devido a muitas denúncias né Foi retirado as pessoas e tal Com criança no colo então Mas ainda de vez em quando Eles vêm aí E permanecem aí Temando contra A ciência social Contra qualquer tipo de órgão do governo Porque é uma São esmoleiros Esmoleiros Aqueles que vivem mesmo Vivem só pra esmolar Não é lamentável Não é lamentável Mas é isso aí mesmo Infelizmente Mas mora aí Mora aí essas casinhas em cima aí ó Casinha boa Tem até casa Eu nem em casa tenho Pago aluguel Daí eles ficam viciados aí Tem gente aí ó Que tira 150 200 Por dia Vendingando ali Então é É prazer É proveitoso É vantajigoso pra eles aquilo ali Sabe Ó a molecada ali Eles vendendo laranja na fila aí Porque tem uns parecidos aqui Depois agarra ali pegando carona Depois cai, se arrebenta, se mata E o periscopo passa Alô galera Até depois aí Estamos chegando aqui Em Brejões Isso aqui é pra quem faz o norte É bem conhecido A região hein É a região pobre Inóspita É Você pode olhar aí Nas viradas casas As pessoas estão sentadas Passa o dia inteiro assim A semana inteira Não sei aí Eu não vivo aqui Mas é Os que vivem, vivem aqui na estrada ó Tem... Não tem... Não tem lavoura Não tem nada aqui Vem aí de pequenos comércios Pode vir aí as pessoas aí Pode tá aí Passar aqui segunda Terça Quarta O dia que for Semana que for Passa o dia todo aí Olhando pro rodovio Olhando os caminhões E... Pra eles é Um dia após o outro e... Sei lá Eu não sei Não vivo aqui Mas é o que aparenta né De repente eu posso sair errado Mas é o que aparenta Sempre que passa aqui Esse pessoal tá assim Desse jeito aí Claro que tem pessoal que trabalha Tem pequenos comércio aí Acredito eu né Porque... Você não se vê outra coisa aqui Lá em cima Porque aqui não dá de ver Vocês tem umas... Quatrocentas casinhas No programa social Vou tentar mostrar pra vocês Olha pra vocês verem Bem lá no fundo até Das árvorezinhas Lá em cima Não sei se dá de ver Não sei se dá de ver Não sei se dá de ver Um abraço galera Até depois